Música E a sorte de novo sorrisado E a igreja de Sumarã cantando Música Música A gente vai sair daqui dizendo que Eu aprendi a cantar E a terra do mar que me dá sofrer E a terra do mar que me dá sofrer E a terra do mar que me dá sofrer E a terra do mar que me dá sofrer E a terra do mar que me dá sofrer E a terra do mar que me dá sofrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.